Agora mesmo, um fato que aconteceu, que nós brasileiros, independente de ser direita, esquerda, centro, é o Brasil. Nós temos um representante do Brasil no mundo, que nós podemos aqui divergir em relação à questão política. Mas permitir que um outro presidente de um país que está na miséria, o povo passando fome, queira fazer críticas pejorativas ao presidente Lula, isso não é certo. Como também não seria certo qualquer outro presidente fazer isso ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente Dilma, ao presidente Temer, ao presidente Collor. Porque aí não se trata mais da questão política, se trata de Brasil. E os americanos não permitem isso. Os americanos não permitem isso. Tanto se fala na América, na América, mas lá eles têm uma deferência toda especial aos ex-presidentes, independente de quem que seja, se foi um bom ou um mau presidente, eles têm esse respeito. E a Suprema Corte está demonstrando isso agora? Sim, sim, veja bem. Quem eu me lei para sacar contra a maior autoridade do Brasil? Não, eu não votei no Lula. O cara que não votou no Lula é um direito dele, é uma democracia. Mas daí não é mais o Lula, é o Brasil. Ele é o Brasil nesse momento. Ele é o Brasil. Gostando ou não dele, votando ou não dele, ele é o Brasil. Não dá para aplaudir o milém, que está dando uma de moleque, que vai para a internet falar mal do presidente da república. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Então, o milém é um vagabundo. A Argentina tem um presidente que é vagabundo, que em vez de cuidar dos problemas da Argentina, quer se meter num outro país, atacar um outro país. A divergência é essa. Então, a gente não pode, como brasileiro, independente de quem seja o presidente, se fosse o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, eu estaria falando a mesma coisa, tá certo? Nenhum vagabundo, seja presidente de qualquer outro país, tem o direito de atacar o Brasil. Porque aí não é o Lula que está sendo atacado. É o Brasil, é a instituição, é a liturgia, é o que a Vossa Excelência acabou de dizer. Então, todo o meu respeito a todos os ex-presidentes. É raro... Por exemplo, o próprio presidente Collor. O presidente Collor foi caçado, mas ele deixou um legado, que até hoje nós estamos discutindo aqui, que é o Código Consumidor. A presidente Dilma foi caçada, mas deixou um legado também aqui, muito grande, no Brasil. Esse respeito é que nós temos que ter. Independente das nossas divergências aqui, senador Adamares, senador Marco Rogério, que temos, é normal, isso é uma democracia, essa é uma casa democrática. Agora, quando a maior autoridade do país é atacada por um moleque vagabundo como o Milley, aí o Senado, o Congresso não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Há pouco, eu estava defendendo o senador Flávio Bolsonaro lá na CCJ, por causa da narrativa que foi dada, é uma questão dele. É uma narrativa, não é fake news, não, é uma narrativa errada. Então, eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história nenhuma, que nunca produziu absoluta nada pelo povo argentino, chegue e vá falar do presidente do nosso país. Isso não dá para aceitar. Então, é uma coisa que nós temos que nos posicionar. Não é só a favor do Lula, não, é a favor de qualquer outro ex-presidente que também se sinta com o direito de... É um cidadão brasileiro que teve e esteve na presidência, não foi através de uma outra coisa que é mais democrática, que foi o voto direto. Música 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 Música